Super Fiat É Bravo mesmo o nome desse carro ou é Bravíssimo? Bravíssimo Ai que coisa mais linda, gente Tem que conferir de pertinho o Bravo aqui na Super Fiat Principalmente porque tá numa condição diferenciada É a nova temporada de preços baixos Tem várias oportunidades aqui pra você comprar o seu Fiat 0km Eu vou ficar me deliciando nesse carro aqui que mexe com meus sentimentos, você sabe né? Eu sei Fala dele, vai Então nós estamos falando de um Bravo Essence 1.8 Agora ele é bem completo, Mônica Sim Esse carro tem bancos em couro Vem cá, Bruno Sistema do EMI e navegador integrado Tá? Ele é completíssimo, tem sistema Hi-Fi de som Quer dizer, um som diferenciado também Completinho Comandos de som no volante Olha o acabamento desse carro, painel desse carro Numa condição muito especial Mônica Quero ver, capricha Tá na hora de comprar o seu Bravo, hein Mônica Ai meu Deus, vai É agora Agora talvez eu não, mas você que tá aí assistindo Superfit vai comprar Agora, olha o desconto que eu pedi, vai ser o maior desconto do lote, Mônica Maior desconto do lote, adoro isso Gustavo ali, R$62,99, já era Ani Modelo 2012 Um Bravo, que mais parece bravíssimo R$55,900 pra levar esse carro Peraí Mais de R$7.000 de desconto R$55,900 R$12,12 esse branco Agora é importante falar que é essa unidade Só esse aqui? Essa é a oportunidade Nessa condição, nesse preço é só esse Bravo Ou seja, você tem que correr pra cá Em uma das duas lojas Superfit Isso, nessa loja, Manoel Ribas, próximo ao portal Ou na loja do centro Tibagi com Visconde Guarapuava Telefone pras duas 3, 2, 2, 1, 9 mil Link já reserva o Bravo Ou no site fiatsuper.com.br Mas corra, né Se você perder, já sabe o que acontece com você, né Arranca você daí Vem pra cá, é Superfit Tchau